Anda pela casa Em frente ao portão Diz que vai embora Sair sem direção Parece que o seu coração Vai sair do seu peito Está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze Deus não te escuta Mas um mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança que a vitória vem É grande a luta, é grande A bênção será bem maior O tempo pertence a Deus E Deus chega no tempo E te ergue do pó E desses momentos de angústias Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir Parece que o seu coração Vai sair do seu peito Está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze Deus não te escuta Mas um mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança que a vitória vem É grande a luta, é grande É grande a luta, é grande A bênção será bem maior O tempo pertence a Deus E Deus chega no tempo E te ergue do pó E desses momentos de angústias Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir Tcha. Siga!